Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos E nesta quarta-feira, dia 8 de novembro, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, de sua mulher e de seus filhos Seus irmãos e suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo Lucas 14, versículo 26 Ser discípulos de Jesus é o nosso chamado, é a nossa vocação Ser discípulo é ser seguidor Quando Jesus andava pela Palestina, segui-lo era logo compreendido como acompanhá-lo em suas andanças Andar atrás dele, literalmente O convite dele era sempre, vem e segue-me Mas é claro, hoje como ontem, o verdadeiro seguimento de Jesus não é andar atrás dele Não é seguir com os passos do ponto de vista da geografia É seguir com a vida do ponto de vista da história Sou seguidor de Jesus, sou seu discípulo, porque minha vida está iluminada por sua palavra Porque eu procedo segundo os seus mandamentos, porque ele é o meu guia No evangelho de hoje, o nosso mestre nos chama a atenção para nossa condição de discípulos E suas exigências Não dá para segui-lo sem renunciar a alguma coisa Renunciar a si mesmo, isto é, já não ser eu o centro da minha vida Renunciar a outro guia, renunciar a outro caminho Renunciar a qualquer amarra que possa nos prender ou nos reter no caminho E o que é que pode nos prender ou nos reter no caminho E nos impedir de seguir a Cristo Outro dia, nós ouvimos Jesus contando a parábola da festa As três desculpas para não aceitar o convite para o banquete Foram o apego aos bens materiais A falta de tempo pelo trabalho As responsabilidades com a família O amor exige liberdade As coisas não podem tomar o lugar de Deus O trabalho não pode consumir todo o nosso tempo Dependemos de Deus A família não é desculpa para não acolhermos o convite do Senhor E Ele nos convida a seguir Jesus Uma coisa que particularmente pode nos afastar do seguimento de Cristo É o apego às pessoas É o que está no Evangelho de hoje Pode acontecer que o amor ao pai, à mãe, à esposa, ao esposo, aos filhos Esse amor esteja acima do amor a Deus Nesse caso, no mínimo, ficamos divididos E como Jesus ensinou, não dá para servir a dois senhores Assim não podemos seguir Jesus Sem ter Jesus como o primeiro amor O amor acima de qualquer outro Não dá para ser discípulo dele Vamos guardar a mensagem A grandeza de nossa vida está em sermos filhos de Deus Seguidores de Jesus Como seus discípulos, nós o colocamos em primeiro lugar na nossa vida Nosso amor por Ele está acima das coisas e das pessoas desse mundo É claro, possuímos bens Mas nosso amor maior está reservado a Ele, nosso Senhor e Salvador Por Ele podemos até renunciar aos bens deste mundo Se isto Ele nos pedir Amamos nossos parentes e familiares Mas nosso amor maior está reservado a Ele, nosso Deus e Senhor Por Ele podemos até renunciar a um amor nesse mundo Se isto Ele nos pedir Jesus, o nosso Mestre, não quer apenas entrar no rol das pessoas que você ama Ele merece ser o maior amor de sua vida Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs E até da sua própria vida Não pode ser meu discípulo Lucas 14, versículo 16 Cinco segundos para você falar com Deus Senhor Jesus Tu nos chamas ao teu seguimento É uma escolha de amor de tua parte Tu nos dizes hoje Não foram vocês que me escolheram Fui eu que escolhi vocês A primeira resposta que podemos dar ao teu chamado de amor é Amar-te Amar-te acima de tudo e de todos Hoje tu nos lembras que não podemos seguir-te Se não carregamos a nossa cruz contigo E se não te amamos acima de qualquer bem deste mundo E de qualquer criatura humana desta terra Seja bendito o teu santo nome Hoje e sempre Amém E agora por favor inclina um pouco a sua cabeça Vou invocar a bênção de Deus sobre você O Senhor te abençoe e te guarde O Senhor tenha misericórdia de ti O Senhor te dê a paz E te abençoe o Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém